s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-santamaria é só pequeno mas-mas-mas se batendo em frente o bicho pega aí geral pra cá eu quero ver o grito aqui ó Ms. tá Que Pariu só jube- ré-lite sumiu o-o-o-o Tá Que Pariu só jube- Tá Te Pariu só jube-lite sumiu o-a-o-o tá Que Pariu o bicho pega Ai, geral, pra calcar o meu grito aqui, ó Puta que pariu, só o jojo dela, ai, que sumiu Puta que pariu, só o jojo dela, ai, que sumiu Puta que pariu, só o jojo dela, ai, que sumiu Ai, geral, pra calcar o meu grito aqui, ó Ai, geral, pra calcar o meu grito aqui, ó Puta que pariu, só o jojo dela, ai, que sumiu Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu Santa Maria é só pequeno Pra se bater de frente O bicho pega Aí geral pra calcar o teu dito aqui, ó Santa Maria é só pequeno Pra se bater de frente O bicho pega Aí geral pra calcar o teu dito aqui, ó Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Com o João Juvela Santa Maria é só pequeno Pra se bater de frente O bicho pega Aí geral pra calcar o teu dito aqui, ó Puta que pariu Puta que pariu Com o João Juvela 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 Aí geral pra calcar o teu dito aqui, ó Santa Maria é só pequeno Pra se bater de frente O bicho pega Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu Santa Maria é só pequeno Pra se bater de frente O bicho pega Aí geral pra calcar o meu grito aqui, ó Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu Puta que pariu Com o João Juvela A gente sumiu